Bom, a repórter Monalisa Perrone está no hospital, então vamos conversar com ela. Boa tarde, Monalisa. Quais são as últimas informações que você tem? Olá, Sandra. Boa tarde a você. Boa tarde ao Evaristo. Nós conseguimos apurar agora há pouco que os médicos conseguiram... Me derrubaram aqui! Próxima semana! Que isso! Que que é isso? Vamos voltar pra cá. Infelizmente, a gente viu que a Monalisa Perrone foi interrompida por quem a gente não sabe. Que deselegante! Totalmente. Pouco que os médicos conseguiram... Me derrubaram aqui! Que deselegante! Totalmente deselegante.